Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Durante o encontro do G20 na China, o presidente Michel Temer aproveitou a oportunidade para se encontrar com chefes de Estado e governo. O foco das reuniões foi atrair investimentos na área de infraestrutura e aumentar o comércio exterior do país. Quem conta para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está em Hangzhou, na China. Entre uma e outra sessão de trabalho, no último dia da cúpula do G20, o presidente Michel Temer teve encontros em separado com líderes do grupo. Foram quatro reuniões bilaterais nesta segunda e os temas aumento do comércio e atração de investimentos estrangeiros ao Brasil estiveram presentes em todas as conversas. Na primeira, com o primeiro-ministro japonês, Temer disse também que o Brasil quer exportar carne e outros produtos agrícolas ao país asiático e que os países compartilham a mesma preocupação na área climática. Shinzo Abe cumprimentou o Brasil pelo sucesso dos Jogos Olímpicos, considerou importantes as reformas anunciadas pelo governo brasileiro e convidou Temer a uma visita ao Japão. Na conversa com o primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, os líderes manifestaram apoio ao acordo de paz na Colômbia e também trocaram convites de visitas oficiais. Ao vice-primeiro-ministro da Arábia Saudita, o príncipe Mohammed bin Salman, Michel Temer disse que além de produtos agrícolas, o Brasil tem interesse em exportar material de defesa ao país do Oriente Médio. Uma missão técnica do governo brasileiro deve ir à Arábia Saudita para dar andamento às negociações. Já na conversa com o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, o presidente prestou solidariedade às vítimas do terremoto que atingiu o país no mês passado e agradeceu o apoio italiano ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Também ficou acertada a ida de uma missão de 300 empresários italianos ao Brasil, em data ainda a ser definida. De Hangzhou, na China, João Pedro Neto. Ainda na China, o presidente Michel Temer falou sobre a importância de se manter o diálogo com o Congresso brasileiro. Segundo ele, com uma base sólida, será possível aprovar questões aparentemente difíceis. Temer ressaltou ainda que os indicadores já apontam a volta da confiança no crescimento do Brasil. Quando você pega os indicadores de confiança, não são indicadores de produção, porque não podemos nos enganar com isso, mas os indicadores de confiança, tanto no agronegócio como na indústria, nos mais variados setores da indústria, cresceu enormemente. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, faz parte da comitiva que acompanhou o presidente Michel Temer em viagem à China. Meirelles destacou a importância do Congresso para ajudar o país nas questões fiscais e ressaltou que a confiança na economia brasileira voltou a crescer. A confiança do consumidor está aumentando, a confiança do comércio, da indústria, dos serviços está tudo aumentando. E eu acho que a maior preocupação hoje, em última análise do próprio Congresso, é viabilizar a volta do crescimento econômico, viabilizar a volta do emprego. Eu acredito que isso é o grande motivador e sabendo-se hoje, ficando cada vez mais claro que a questão fiscal é fundamental nessa recuperação, acreditamos que o Congresso Nacional vai ser sensível a isso e vai aprovar essa reforma dentro das suas prerrogativas. E o mercado financeiro melhorou mais uma vez a expectativa de inflação e crescimento para a economia do país no ano que vem. Vamos ver os números aqui no telão? A previsão é que o PIB cresça 1,3% em 2017. Há um mês, essa previsão era de 1,1%. Já a inflação oficial deve ficar em 5,12%. Nas últimas semanas, os analistas esperavam uma inflação de 5,14% para o ano que vem. Os números são do boletim Focus, que é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central com economistas e instituições financeiras. E estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio podem fazer até este domingo o simulado para o programa Hora do Enem. Vamos falar com Paola De Hort, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Paola. Oi, Renata. O terceiro simulado do Enem, ele tem 80 questões, mais ou menos, aí no mesmo estilo, no mesmo formato das questões do Enem. Ele é gratuito e os estudantes têm 4 horas para fazer. Nas duas primeiras edições do simulado, mais de 1 milhão de pessoas se inscreveram no simulado Hora do Enem. E, Renata, os estudantes têm uma novidade agora nessa edição. A novidade é que 75% das questões que vão ser aplicadas nesse simulado, elas são inéditas. Nas edições anteriores, as questões eram todas de outras provas do próprio Enem. Tem uma outra novidade também, os estudantes que fizerem a prova pelo aplicativo, eles vão poder ter um acesso a um ranking. Antes, eles só podiam saber se eles estavam acima ou abaixo da nota de corte. Renata, lembrando que a quarta e última edição do simulado do Enem vai ser a partir do dia 8 de outubro e que as provas do Enem acontecem entre os dias 5 e 6 de novembro. Quem quiser se inscrever, pode acessar horadoenem.mec.gov.br. E lembrando também, Renata, que a TV NBR transmite de segunda a sexta-feira o programa Hora do Enem, às duas e meia da tarde. Renata. Obrigada, Paola, pelas suas informações. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Você pode acompanhar também as novidades em nossas redes sociais. Música Música Música